Se você viu o meu último vídeo de GTA com o mod do caos, você provavelmente percebeu que qualquer tarefa simples vira algo impossível com esse mod. Só que assim, eu achei que tava fácil demais ainda, aparentemente. Deve ser muito fácil mesmo, faça outra mais difícil. Porque nesse vídeo eu decidi que além de tá com o caos instalado, vocês que iam controlar ele. Oh my god! Não vocês, vocês agora, mas sim quem tava me assistindo ao vivo na hora que era tipo uns 2.500, 2.300 pessoas por aí. Eu criei sexo! E assim, quando eu tô com o mod do caos normal instalado, pelo menos eu tenho uma chance de vir algo mais tranquilo. De algo que não vai me atrapalhar tanto assim, porque é um negócio aleatório, né? Só que quando é vocês controlando, nunca funciona desse jeito. Caralho! Como no outro vídeo aqui vai ter vários desafios que só são desafios por causa desse mod. E o primeiro desafio, socar duas idosas seguidas, sem eu morrer. Eu tenho que socar seguidamente sem eu morrer. Essa ideia não foi minha, essa ideia não foi minha, eu juro. Tá, deixa. Começou bem já. Vamos lá, hein? Ah não, peraí. Mano, vacilei, velho. Tem que ter objetivo, né? Vocês têm que me ajudar a ter uns objetivos. Eu não anotei objetivo, eu esqueci isso. Me deem ideias. Tá, me deram ideia aqui no chat de eu socar uma idosa. Começou o caos, eu vou procurar a idosa pra eu socar. Antonei, eu vou socar três idosas. Tem um ali, eu acho. Tem que ter o cabelo branco pra ser considerado idosa. Duas idosas, vai ser duas idosas. Vai ser três idosas. Não, duas idosas. Três idosas é muito difícil. Que isso? Ah, mano. Olha a merda que vocês botaram, velho. Tô pulando que nem um imbecil. Ó, é idosa ali? Não, não é idosa, não. É um idoso. Porra, idoso não conta, eu ganharia aqui. Tem três idosos ali. Ó, um idoso ali. Ah, não. Tá me zo... Ah, não. Vocês botaram essa merda de propósito, velho. Explosive Zombies. Vai tomar no... Vocês não têm noção do quanto que eu odeio esse. Não, eu acho que vocês têm. Caralho, cadê as idosas desse jogo, mano? Idosa! É um idosa. É um idosa! Tô... Você contou como um soco? Eu matei ela, mano. Soco, pai. Boa! Foi um soco do mesmo jeito. Eu tenho que achar outra idosa. Idosa. Cadê as idosas? Tu é idosa? Essa aqui é idosa? Ah, mano. Que porra é essa? Tô no LSD. Ah, mano. Eu vou morrer, velho. Jesus Cristo. Eu soquei em um idosa, mano. Até agora. Eu tenho que socar mais uma. Ai! Que isso? Isso sou eu? Mano, por que que eu tô fazendo isso? Eu não fiz isso! Não foi eu! Ele tá jogando sozinho, mano. Ah, vai tomar no cu do nada, velho. Tá no autopiloto. O jogo tá jogando sozinho. Pelo menos ele conseguiu fugir, né? Tá, voltei a controlar. Meu Deus, mano. Tá tudo fudido. Olha. Um idosa aqui. É um idosa aqui. Ou é só uma mulher velha? Ai! Kickflip. Fizeram dar um kickflip. Puta que pariu. Eu só preciso socar um idosa, mano. Por favor, apareceu só uma. Ali. Eu acho que é um idosa ali. Mataram a idosa. Pegou fogo, mano. Porra, mesmo que eu achar idosa agora, eles vão tudo pegar fogo, velho. Tá todo mundo pegando fogo. Tem alguma idosa nos carros? Alguma idosa dirigindo? Idosa! Não! Ai, caralho. Por quê, mano? Alguma idosa? Assim eu vou achar idosa mais facilmente, eu acho. Mano, tá todo mundo buzinando, velho. Por que vocês botaram isso? Alguma idosa no game aparecer, por favor. Era uma idosa ali? Eu acho que tem uma idosa nesse carro. Tem ninguém nos carros? Ah, mano. Vocês transformaram todo mundo em... Ah, não tem mais nenhuma pessoa no mundo. Ah, eu tô dirigindo sozinho de novo, velho. Ai, meu Deus. Virou todo mundo objeto, mano. Olha ali, é uma lata de lixo dirigindo o carro aqui na minha frente, velho. Nossa, sério. Isso é um ridículo, mano. Puta que pariu! O que foi isso? Vai, alguém aqui vai ser idoso. Ih, vai explodir. Fodeu. Sai do meio. Alguém vai ser idoso, vai. Que? Ah, mano, tá com lag, velho. Vai tomar no cu. Puta que pariu, mano. Não tem um idosa no jogo. Mano, eu queria ir pra algum... Nossa senhora, velho. Queria ir pra algum canto que tem... Que tem pedestre, mano. Eu tô nas aven... Ai, meu Deus. Eu vou ficar maluco. Cara, agora eu não faço ideia pra onde eu tô indo, mano. Puta que pariu! Eu tô caindo? Eu nem sei. Eu acho que eu tô caindo. Eu acho que eu vou cair. Ah! Ih, tô em primeira pessoa. Tá. Consegui ver as idosas melhores. Você quer uma idosa? Não. Dá licença. Ah, não. Tá tudo pulando, velho. Ai, meu Deus. Que isso, velho. Ai, mano. Tá, peraí. Isso é uma idosa ou não? Isso não é uma idosa também? Caralho, velho. Cai num avião do céu. Mano, cai avião no céu e não tem... O jogo travou. O jogo travou. Ih, voltou. Ah, era fake crash. Foi vocês que escolheram essa merda? Vai tomar no co... Mano, por que eu peguei polícia, velho? Ah! Ai! Que isso? Eu tenho que matar pessoas pra eu ficar... Pra eu ficar de boa. Porque tá com essa porra de inocência e is illegal. Pronto. Mano, eu só quero... Ai, meu Deus, velho. Eu vou ficar maluco. Beyblades. Vai estar tudo girando. Pelo menos uma idosa na rua. Ai! Qual o código das armas mesmo? Ih, fiquei rapidão. Isso aqui é uma idosa. Que isso? Eu não consigo checar se é uma idosa. Não é, velho. Ah! Puta que pariu. Eu vou ter... Mano, eu vou... Eu vou morrer, mano. Caralho, sério. Ai! Que isso? Ah! Obrigado. What the fuck? Não tem... Mano, vocês tiraram as idosas do jogo, eu acho. Aí vocês marcaram a opção no idosas. Ah, vai tomar no cu, mano. Sai do meio! Mano, se bater 20 minutos, tá 17 minutos. Se bater 20, a gente vai trocar pra idosos e idosos no geral. Se bater 20 minutos, vou trocar pra id... O que tá rolando crédito, velho? Acabou, não, o vídeo. Não tá acabando o vídeo, mano. Tá que pariu. Aí. Que porra é isso? Do nada essa merda. O que é pra fazer? Eu nem sei fazer isso. Isso é uma idosa? Não. Caralho, não existe idosa no game. Eu acho que aqui vai ser o lugar mais fácil de achar, talvez. Porque é um metrô, tem muita gente. Mas não tem um idoso aqui, mano. Caralho, velho. Vai tomar no cu. Eu não vi que tava com essa merda. Tá, deu 20 minutos, mano. Agora é oficialmente idosos no geral. Eu preciso de dois idosos só. Hã? Quê? Alguma idosa? Aí, aí, aí. Para, para, para o carro. Tu viu algum idoso por aqui, mano? Tem uma mãe? Uma avó? Ah! Ah, mano. Autopiloto de novo, velho. Ai, meu Deus. Acho idosa, pelo menos. Simplesmente não tem. E não tem idoso também. Quê? Ah, tá de sacanagem. Porra, mano. Se tivesse idosa, ela acabou de ser sugada pelo buraco negro. Oh, que merda, velho. Oh, desgraça de vida. Todas as idosas foram sugadas, meu Deus. Todas as idosas foram sugadas. Toma! Era um idosa? Eu vejo depois. É um idosa aqui? Acho que não, mano. Ah, que merda, velho. Eu nunca vou achar um idoso desse jeito. Não tô vendo nada. Eu vou ter que esperar isso acabar. Ih, o cara não dá pra ver nada. Esse é o pior de todos. Esse é o pior visual. Aí. Nossa, o grafo tá todo fodido agora. Aqui, aqui, aqui. Golf. Golf tem idoso. Era um idosa aquilo ali. Eu acho que ele era um idosa. Eu vou seguir aquele carro porque tem um idosa dentro. Porra! É um idoso isso aqui? Ai, meu Deus. Não, 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 não. Sem jump, jump. Sem jump, jump. Não. Puta, que pariu. Ele tá pulando sozinho, velho. Eu vou no golf e deve ter algum idoso aqui. Essas casas de rica aqui é tudo de idoso. Tá, porra! Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, mano. Vai tomar no cu. Ah, não. Olha isso, velho. Olha que filho da puta, mano. Vocês são uns merda, mano. Eu odeio vocês, sério. Eu odeio todo mundo que tá aí. Ai, todo mundo é um fantasma. Tá metido, mano. Olha que bando de arrombado, mano. Ai, nossa senhora, mano. Mano, o que tá acontecendo? Tem muito idoso aqui. Pera. Eu tava salvando um negócio aqui. Pera, eu vi um idoso. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Idosa! Soca esse idoso. Vira aqui. Soca esse idoso. Soca. Soca esse idoso. Chute também vale. Soca! Soca! Soquei o idoso. Soquei a idosa! Eu ganhei, mano. Eu acho. Eu soquei o idoso e o idosa, não? Tem esse idoso aqui só pra confirmar também. Sai do meio, porra! Soca idosa. Não, não, não. Tu não vai correr, não. Vai correr, não. Toma! Ganhei! Soquei duas idosa... Que isso? Vai fumar tua mãe, filha da puta! Eu soquei duas idosas! Uhul! Acabou que no final eu realmente consegui socar as duas idosas. Poético. E agora vamos pro segundo desafio aí que eu tinha que fazer contra as duas mil pessoas aí, que é basicamente ir da casa do Franklin até o aeroporto e roubar um avião. É isso. Simples. Simples. Bem simples. Bem simples. Tá, vamos lá. Ó, assim que entrar... Começou. Que isso? Tá, vamos lá. Eu tenho que chegar no aeroporto. Não só chegar no aeroporto, eu tenho que roubar um avião. E tenho que voar... Tenho só que voar. Botar o avião no céu. Se ele explodir logo em seguida, tudo bem. Mas eu tenho que entrar e botar ele no céu. Pode ser um avião... Pode ser um avião... Um jato... Tá, vamos lá. Eu vou conseguir, mano. Vocês me teleportaram pra onde? Ah, tá. Pra mais perto ainda. Porra! Teleporte fudido! Meu Deus! Ah, mano. Tô bebo todo fudido. Ai, meu Deus. Mano. Caralho, vou ter que dar essa volta toda. Vai tomar no cu. Pera aí, eu vou de moto. Eu vou de moto. Acho que... Meu. Para, porra! Ai! Pula! Não! Vai acabar a gravidade já já. A gravidade vai ficar normal já já. Vamos de moto, que eu acho que moto bêbado é mais fácil. Uou, 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 uou. Ai, puta que pariu. Por que foi logo quando eu subi, mano? Porque eram só os veículos, não ia ser eu. Caralho, foi só eu subir na porra da moto, velho. Pera aí, cai aqui em cima. Cai em cima de uma pista dessa aí. Não, filha da puta. Ah, me fodi. Maçou os ovos. Mano, bom. Isso foi bom, né, mano? É esse aqui que vocês escolheram, porra. Dá pra ver que vocês querem mesmo assistir. Vocês gostaram, né? Vocês estão gostando de assistir, mano. Essa merda. Porra! Aí. Ah, não. Eu não consigo mais ver o mapa, mano. Eu tô jogando TikTok. Eu tô vendo um TikTok do GTA V agora. Eu não consigo ver o mapa. Eu não faço ideia pra onde quer pra ir. Nossa, vai demorar pra caralho. Ah, se fuderam, eu posso apertar a ESC. Ah, é só seguir reto aqui? Ah, entendi, então. É só seguir reto. Posso só apertar a ESC aqui, ó. Já é. Hã? O que é esse doido? Não! Não, 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 não. Não me bate, não. Não me bate, não, me bate, não. Filho da puta. Sai daqui! Sai daqui! Morre! 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 Que demora, velho. Porra, ele não morre, não. Pega o carro, Franklin. Foda-se. Ah, não, não, não. Ah, mano. Pra cá? Mano, eu não consigo nem ver o que vocês estão fazendo. Ah, não. Veículo vai explodir! Caralho, vocês são uns bosta, velho. Nossa senhora, mano. Se eu bater em algum veículo, vai explodir, mano. Eu não vou bater. Sai daqui, filha da puta. Esse cara aí, se bater em mim, eu acho que eu explodo também. Não! Ai, meu Deus! Ah, fudeu agora. O negócio tá teleportando. Vai me teleportar na porra do... Que merda, velho. Que merda. Tá, é só eu chegar lá, mano. É só eu chegar lá. Sério, velho. Olha os caras voando lá longe. Que porra é essa, velho? Ei, rapaz. Ih, fudeu. Eu acho que eles não conseguem frear também. Ai, meu Deus! Ei, caralho. Ai, caralho. Eita porra. Ah, não, mano. Tô com zoom agora nessa merda. Para aí, para aí, carro. Eu acho que eles não conseguem nem parar, mano. Que merda. Vou ter que achar um carro estacionado. Aqui. Parou, parou, parou. Esse aqui parou. Sai, 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 sai. Ah, filha da puta. Nossa, eu tô vendo nada mais. Caralho, puta pelada, eu acho. Alô? Ah, não, mano. Vocês botaram o zumbi explosivo, mano. Eu ia falar para tudo menos isso. Mas vocês botaram mesmo sem eu falar. Vai tomar no cu. Caralho! Como que eu não morri ainda? Só preciso de um carro. Que não seja esse aqui. Que esse aqui vai ser muito devagar, eu acho. Peraí, peraí. Ah, tá me tirando que tá com essa bosta. Cinematic. Ah, não! Zumbi maldito, velho. Nossa, tem um aqui já. Puta que barulho! Sai daqui, porra! Ai, meu Deus! Ah, foda que eu peguei... Peguei polícia, velho. Mano, tá caindo um meteoro, velho. Meu Deus, eu tô com três polícia, velho. Me mata logo, vai. Vai, me mata, porra! Me mata! Vem aqui, carro. Vem cá! Não! Porra! Que isso, mano? Ah, velho. Cinco estrelas, tá me tirando, né, mano? Nossa, eu odeio vocês, mano. Sem caos! Nossa, esses... Bora lá, bora lá. Pega esse portal guns aí, galera. Digita quatro no chat aí, galera. Relaxa. É minha chance, mano. É minha chance. Puta que... Quatro aí, pessoal. Quatro, 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 quatro. Quatro, 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 quatro. Eu odeio vocês, mano. Aqui, ó. Vamos lá. Eu sei dirigir ao contrário, mano. Sei dirigir ao contrário direitinho aqui, ó. Ai... Ih, todas são boas. Todas as escolhas ali eram boas. Uma Bullet Mags vai tomar no cu menos essa, mano. Esse cara escolhe a única que não era boa. Vai se fuder, mano. Não, 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 não. O que é isso? Fudeu. Ninguém tem respeito nesse jogo. Para. Mano. Ah, não, velho. Eu tava vendo vocês. O que foi isso, mano? O que foi isso? Foi tomar no cu, mano. Os carros passando rápido pra caralho aqui. E tem o carro no chão ali. Eita porra. Ah, não. Eu vou ficar... Eu vou ficar apertando pra frente pra sempre, mano. Eu não tô apertando pra... Meu Deus, fodeu. Eu não consigo nem frear, velho. O carro vai acelerar pra sempre. Que merda. Peraí. O carro tá acelerando pra sempre. Meu Deus. Flying cars. Ok. Por enquanto, nada. Não, não, não. Não voa carro. Não voa. Vou tentar de... Peraí. É flying cars, né? Se fuderam. Sai do meio. É flying cars, né? É flying motos. Ai, por quê? Por que isso? Por que quando eu subi na moto, velho? Meu Deus do céu. Mano, eu levei um susto do caralho agora, velho. Hã? Não! Não! Não, velho! Que merda de vida. Tá, bora lá. Que merda de vida. Que merda de vida. Mano! Não me lança pro aeroporto. Mano, podia ser muito bem ser lançado lá pro aeroporto, né? Mas não. Meu Deus. Agora eu não consigo nem ver o que tá acontecendo. E eu acho que eu vou morrer quando eu cair no chão, porque saiu o balcinho. Que destreza. Por que que eu não consigo correr, mano? No sprint, no jump. Beleza. Ah, não. Veículos explodem também agora. Ai, meu Deus. Roubei o carro dele. Ah, não. Aí é foda, né? Querer que eu não bata assim... Querer que eu não bata assim é foda, né? Peraí. Vai com calma que eu consigo. Vai com calma que eu não vou bater, não. Não vou bater, não! Não vou bater, não! Tá safe. Tá safe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tá safe, tá safe, galera. Tá, tá first person agora. Não, não tá mais. Por favor, acaba logo isso antes do próximo. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Vocês vão botar aquela porra ali. Eu vou sair daqui. Eu vou sair, eu vou sair daqui. Nenhum dali parece safe. Nossa, eu não tô vendo nada, velho. Cadê os carros, mano? Aí. Ah, não, mano. Ai, meu Deus. Esse é um Disco Miles, eu odeio, velho. Eu vou esperar, mano. Porra! Pula. Ah, não. Vocês spawnaram o Jesus, mano. Cadê ele? Eu não vou nem ficar aqui pra ver, mano. É isso. Ficou pra lá. Tá me tirando, né? Eu tava chegando, velho. Que ridículo, mano. Eu tava chegando. E vocês me teleportaram pra casa do caralho, velho. Caramba, mano. O que que tá acontecendo com o jogo? O que que tá tudo assim? Não, não, não. Pera. Meu Deus. O que que tá acontecendo ali, mano? Tá, eu tô quase chegando no aeroporto. Por favor. What the fuck? Eu fui teleportar pra dentro do aeroporto e depois... Tá. Por um segundo eu pensei que eu ia conseguir. Pera, 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 pera. Onde que ficam os aviões? Tá que pariu, mano. Ah, não. O fim do mundo! Porra! Ah, sério, mano. Que o fim do mundo agora, velho. Ah, mano. GTA 2. Tá que pariu, velho. Eu tô muito triste. Nossa, o mano tá mentindo. Ah! Ah, bosta. Agora que eu não vou ver mesmo se tem avião. Mano, não tem mais nenhum avião por... Fake crash, né? Foi o fake crash, né? Se Deus quiser. É. Era isso mesmo. Será que com o low render distance ele vai voltar com os aviões? Vai respawnar os aviões que dá pra dirigir, será? Que? Ah, não, mano. Tudo. Ah, tá. Beleza. Normal. Legal. O que eu faço? Não tem o que fazer, mano. Voltou o avião, voltou o avião! Que isso? Para, porra! Pula do carro, foda-se. O carro não quer parar. Por que esses caras tão nesses carros? Entra, 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 pelo amor de Deus. Entra, filha da puta! Eu não tenho num pad. Que porra é essa? Os veículos não têm gravidade. Tu tá me tirando. Aí. Vou, avião. Como é que controla sem num pad? Ah, não. Tá pegando fogo. Sai, 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 sai. Que porra de câmera é essa, velho? Tá com delay. Tô sem mira também. Ah, não. Tô com miopia agora, mano. Ai, vai tomar no cu esse jogo. Que diabo é isso, velho? Mano, o que que tá acontecendo, velho? Que isso, carro? Cadê meu carro? Como que eu controlo um avião sem um num pad? Eu vou ficar maluco. Tá. Eu vou ficar louco, mano. Eu vou ficar louco. Meu jogo fechou. Mano, sério. Que desgraça, mano. Bota everyone is invincible ali, galera. Everyone is invincible. Vota num um aí, guys. Vota num... Vota num... Tá? É... Eu não sei o que aconteceu ali, mas tudo bem. Bora continuar aqui a nossa gameplay. Normalmente, só tô indo pro aeroporto aqui. É um tutorial aqui pra vocês de como ir pro aeroporto. Só se seguir aqui, ó. Tá, eu tô fazendo progresso. Low gravity. Pera aí. Sai do meio. Mano, por que que tem que ir tão devagar? Por que que tem que ir tão devagar? Pera, dá pra me jogar daqui de cima? Por favor, me fala que dá pra me jogar daqui. Merda. É a segunda vez que essa merda me mata. Quando eu cheguei lá. O que que foi isso aqui passando ali na... Não dá nem pra... Onde é que eu tô, velho? Ah, mano, sério? Aqui é só esperar. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, mano. Como que não morreu? Cara, não dá pra ver nada, velho. Que ridículo, mano. Tá mais rápido. Ah, não. Acho que é só a animação dele que tá mais rápido. Ah, mano. Sério, velho. A porra do buraco negro. Fudeu. Não, não. Sai, Franklin. Que isso, mano? Já era. É isso. Eu vou aceitar meu destino aqui. Você vai aceitar. Olha o indo triste. Ele indo mó triste. Eu só preciso chegar no aeroporto. Eu só preciso ter um pouco de sorte. No Chaos meta, vai. No Chaos meta. Não sei se isso aqui foi o No Chaos meta, né? Só um sem calzinho aí. Sem calzinho aí. Rapidinho um sem calzinho aí, mano. Tomar no cu. Eu odeio esses, velho. Caralho, que merda, mano. Como que isso aconteceu? Eu pensei que o carro tava a dois por hora. Eu não achei que ele ia ser lançado. Random waypoint. Vocês acham que eu não vi isso aí? Vocês acham que eu não vi essa porra aí? Sabia que vocês escolheram essa merda aí, mano. Vai tomar no cu. Ah, os caras acham que vai me enganar. Olha lá, os créditos de novo. Pera aí. Eu tô indo pro lugar certo? Eu nem sei, mano. Nem sei se eu tô indo pro lugar certo. Eu espero que sim. Eu não consigo abrir o ESC. Eu acho que eu não tô indo pro lugar certo, velho. Eu sei que vocês vão escolher já. Já apareceu ali as opções. Eu já sei que vocês vão escolher. Tem nem mais graça. Olha eu rindo aqui, ó. Olha eu rindo aqui, ó. Aí, ó. Oxi! Ah, mano. Essas porra não vai sair. Não sai! Que isso? Ah, não. Um monte de palhaço assassino! Os palhaços assassinos! Não! O TikTok aqui nem me incomoda mais. Ah, não. Eu tô atirando pra sempre, velho. Eu tô atirando pra sempre. Eu não tenho controle. Eu não tô nem aí pra polícia, porque... Eu vou pegar a polícia assim que eu entrar. Vocês botaram explosive zombies de novo, mano. Como que essa merda apareceu de... Meu Deus, o tanto. Como que essa bosta de explosive zombies apareceu de novo? Mano, eu vou morrer. Ai, meu Deus! Algum vai aparecer bem na minha frente aqui nessa pista pequena. Por favor, não. Não aparece agora. Ah, não. Tá tudo girando agora também. Ai, meu Deus. O explosive zombies... Ele saiu da minha frente ali. Ele não queria ser atropelado. Por favor. Para, doido! Não! Mancho, não me mata. Por favor. Os explosive zombies... Se eu morresse assim... Nossa, eu tô quase morto. Eu tô quase morto. Mano, eu só preciso pegar a bosta do avião. Só o caralho do cacete da porra do avião. Resonha! Porra! Toma no cu. Tá aqui o avião. Ai, meu Deus. Ai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai, desgraça. Vai... Vai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Por favor, Franklin. Eu só tenho que saber como é que eu... Vai. Consegui! Porra, finalmente, velho. Nossa, mano. Eu tô muito feliz. Finalmente! Eu consegui pegar o avião. Quê? Hã? Obviamente, eu ia conseguir esse aí. Mas agora, pra fechar com chave de bosta... Todo mundo que jogou GTA conhece o monte mais famoso dos games. O monte Chilear de Sunny Play. E, basicamente, eu tenho que subir o monte Chilear de moto com um monte de gente tentando me derrubar de lá. Tranquilo, é isso. Isso é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Vamos lá. Vai ser com essa porra aqui mesmo. Isso não vai ser fácil nem fudendo, mano. Olha isso. De moto tá essa dificuldade pra subir. Mano, isso é uma péssima ideia, sério. Ai, meu Deus. Caralho, mano. Olha isso. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tem um bicho me seguindo, eu acho. Eu acho que tem um tigre me seguindo. Mano, tem um bicho aqui na frente. Meu Deus. Eu me perdi. Pera, eu me perdi. É aqui. Eu tava indo pra outro canto. Tá. Ah, não. Veículos explodem no impacto, não. Mano, eu vou chegar lá já. Vocês tão fodidos. Vou conseguir de primeira esse aqui. Já era pra vocês. E eu não consigo parar mais. Mas tudo bem, eu não ia parar mesmo. Ai, meu Deus. Ah, não, mano. Fudeu, fudeu, fudeu. Eu vou morrer ali. Eu vou morrer ali se eu não conseguir parar. Ainda bem que aqui vai devagar, velho. Filha da puta. Mano, eu só vou direto aqui. Eu tenho que dar só... Tá me tirando, né, velho? Levanta, porra. Minha moto indo embora. Levanta, desgraça. Vai, um tigre aqui de novo. Olha o barulho que esse doido faz. Tá, tá indo de boa por enquanto. Eu imagino que não deve acontecer nada. Hã? Pode me teleportar lá pra... Lá pra cima do monte. E veio um buraco negro. Porra, maneiro, mano. Essa run aqui. Essa foi boa. Mano, vai ser impossível esse, sério. Esse vai ser impossível, mano. Eu acho que o save tá com esses bichos aqui, mano. Com esses trig. Mano, vocês botaram meu veículo mais rápido. Só porque vocês são uns pau no cu, velho. Olha isso. Vocês nunca escolheram esse quando eu precisava que meu veículo fosse mais rápido. Mas agora que eu preciso que ele vá com calma, vocês botaram pra ele ficar 10 vezes mais rápido. É tomar no cu. Mas vocês não... Não imaginaram... Não imaginava que isso ia me ajudar muito, na verdade. Porque eu sou um mestre... Da moto, meu Deus. Ah, não. Eu vou ficar balançando. Ai, meu Deus. Tá, isso aqui não me... Meu Deus. Essa câmera não me incomoda nem um pouco. Eu acho até bem de boa, na verdade. Eu prefiro, assim, o jogo, na verdade. E eu tô chegando já. Eu vou chegar. Não. Não, 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 não. O quê? Tá, velocidade do veículo. O que é isso? O que aconteceu? Por quê? Por que que explodiu? Por que que explodiu? Ele nem mostrou pra mim o que que era. Meu capacete muda toda vez. Esse aqui tá foda. Eu sei que vocês vão escolher já. Que merda. Que desgraça. Eu odeio vocês, mano. Eu odeio vocês. Vai matar o Run se vocês escolherem isso. Tá, mas tá funcionando a moto ainda, oxe. Não prestou, não. Vocês botaram pra matar o motor do meu... Da minha moto aqui, mas tá funcionando ainda. Ou moto boa. Não é qualquer moto, não. Isso aqui. Ah, não. Já sei... Ah, fodeu. Falou! Que legal esse jogo. Que legal. É agora, hein? Eu vou conseguir agora. Eu sei que vocês não vão fazer nada que possa me atrapalhar dessa vez, mano. De verdade. Nada. Nada. Porra! Tô de boa. Você não deu nada, não. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu. Vocês vão escolher... Nossa, fudeu. Vai pra trás da pedra. Vai, vai, vai. Logo, vai logo. Eu morri, morri. Vou ser jogado. Não! Quase, velho. Quase que vocês me lançaram lá pra cima. Mano, se eu tivesse sobrevido, eu ia pegar essa moto e eu ia ganhar, velho. Ser que desgrossa. Sem Steve Touch, o que que isso faz? Se vocês mudarem meu veículo, eu vou poder subir com o veículo que me mudarem, tá? Se eu aparecer num carro aqui ou no avião, se fuderam. Ó, inclusive apareceu ali, ó. Pra me botar num veículo random. Que vocês vão com certeza mudar pra essa merda. Ah, não tá funcionando não esse aí do veículo. Se fuderam e já era. Ai, meu Deus. Que porra é essa? Olha a câmera que me botaram, velho. Tá de boa. É bom que eu consigo ver direitinho. Pra onde que eu tô indo? Meu Deus. Meu Deus. Se Deus quiser, eu tô perto. Tá, eu tô chegando, eu tô chegando. Que isso que é esse cara? Eu acho que eu ganhei. Posso tá zicando? Talvez. Pra onde? Pra onde? Pra cá? Meu Deus. Ganhei! É aqui. É, eu ganhei. Vocês não ganharam nada importante. Ganhei. Baby mode. Mano, eu dei muita sorte. Ó o cara fugindo. Ih, não consegui matar ele, não. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Consegui, mano. Consegui. Acabou perfeitamente. Não tem mais o que vocês fazerem. É isso. Hell yeah! Vamos ver. Só pra ver. Só pra ver. Eu vou botar os... Os... O caos aqui. Pra acontecer. A cada... 10 segundos. Não, 5 segundos. Não. 10 segundos. Vamos ver o que acontece. Só pra ver, né? Normalmente aqui... Eu não consegui errar todo. Eu! Caralho! Eu vou cair na água de primeira. Eu vou pular. Foda-se. Tava comendo uma batata. E tem. Eu já falei isso que ela tava comendo. Flame throwers. O que que isso faz? Ó. Meu Deus. Mano. Eu acho que ficar tudo perto da praia não é uma boa ideia. Eu acho que não é uma boa ideia fazer isso não, mano. Mas então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu gosto muito de gravar esses GTA com caos. Eu gosto muito. Então eu espero que vocês tenham gostado também. Caso vocês queiram mais conteúdo aí todo dia. Tem o meu canal Kaká Sai que eu posto todo dia. Então passa lá. E é basicamente isso. Até sexta que vem aí. Muito provavelmente. Se não for ter vídeo eu aviso. Mas é isso. Valeu. E tchau. Falou. Tchau. 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 Obrigado.